E aí pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês, então vamos para mais um vídeo. E esse vídeo aqui, eu já tenho até os meus produtos ali, eu vou informar para vocês, eu vou ensinar a vocês a fazer uma tela, uma tela de pintura, certo? Eu só vou fazer o pano, eu não vou fazer no chassi, que eu estou com pouca madeira ali. E isso daí fica para outro vídeo. Aqui eu vou ensinar a vocês a fazer a tela, só a tela, tá? Então é o seguinte, vocês vão ter que ter um material aí, né? Antes de você começar a fazer a tela, você vai ter que ter esses materiais, certo? Então depois da vinheta eu volto e já vamos fazer, vamos preparar a sua primeira tela aí de pintura, certo? Acompanhe o passo a passo que você vai aprender certinho, beleza? Tamo junto galera, então depois da vinheta eu volto, é nóis, fui! Bom, vamos lá, voltando aqui para o vídeo, como eu falei, vou ensinar vocês a fazer uma tela de pintura para vocês pintarem óleo ou acrílico, certo? Pode pintar aguacho, o que você quiser, mas o certo é para óleo e para acrílico. É o seguinte, o que você tem que ter aí na mão? Então, tá? Vamos direto para o tecido, né? O tecido é um algodão cru, né? Algodão trançado, olha os nomes que eu estou falando, hein? Algodão cru, algodão trançado, algodão cru trançado. Você pode usar juta também, só que juta é um outro material. Eu vou comprar a juta, vou falar para vocês como é que eu trabalho com ela, certo? Só que nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com algodão. Então, eu como faço produção, eu faço produção de tela, eu faço muita tela, eu produzo muito. Eu vivo de arte, entendeu? Então, eu compro, eu deixo aqui ela guardada. Olha o tanto de tela que tem aí. Ali eu vou fazer uma tela grande, né? E depois dali eu vou cortando. Mas aí vocês tem que ter o tecido, que é o algodão, tá? Vocês tem que ter uma tesoura, né? Para cortar o tecido, senão você vai cortar no dente e aí não dá, certo? Você vai ter que ter uma cola, eu uso essa cascores, né? Certo? Essa daqui é a melhor que tem, ela é um adesivo universal, ela cola madeira, cola tela, cola tudo. Eu vou explicar o porquê que eu uso ela, entendeu? Aí você vai ter que ter um gesso acrílico, certo? Gesso acrílico você compra aí 10, 15 reais, por aí. Tem o de um litro lá, que é de um quilo, que é 30 reais mais ou menos, alguma coisa assim. É melhor você comprar de um quilo, porque aquele lá ele rende mais do que esse aqui, né? Esse aqui é 250 ml. De um quilo não, um litro. Porque ele vem sólido ali, né? Então você tem que ter um recipiente, né? Uma colherzinha para você mexer, certo? E o pincel. Beleza? O pincel para você passar, eu vou mostrar lá para vocês. Então, agora a gente vai para a parte, para fazer, né? A parte do botar a mão na massa, certo? Então vocês vão acompanhar agora como é que eu faço, tá bom? Então, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar. Ver o tamanho que você quer para cortar. Então eu vou lá fora e vou cortar aqui o tecido e vocês vão acompanhando, certo? Então eu vou embora. Você pega o tamanho que você quer, né? E você corta aí o tamanho que você quiser, sabe? E você corta aí o tamanho que você quiser. Pronto, terminei. Agora tem que esperar secar, né? Então, já está feito, né? Eu acho que tem que esperar secar, o tempo está bom. Acho que uma hora, mais ou menos, está seca. Olha o tamanho da tela, né? Gigante. Tem uns dois metros por um metro e vinte, mais ou menos. E depois eu vou cortando e fazendo algumas outras. Então é assim que eu faço minhas telas. Aqui está só esperar secar, esticar no chassi e fazer. Então, no outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou montar uma tela e vocês vão acompanhar o processo de montagem na tela. E para vocês aprenderem definitivo, né? A segunda parte vai ser a montagem. Tá bom? Não percam, hein? Valeu, galera. Até a vida. Tchau.